Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição E se afasta. Tá bom, vamos até o porto. Tomara que o barco ainda esteja lá. Devem ser todos os registros dos barcos. Parece que ainda está em bom estado Ei, dá uma olhada Parece ser isso Esperanza Vindo de Eucayal, no Peru Carregando 800 barras de ouro 1200 de prata Esmeraldas, máscaras de ouro E enfeites Nossa, lendo em espanhol do século XVI Você não é só um ladrão de túmulos, afinal Vem aqui Estátua de ouro Peso 20 arrobas São mais de 300 quilos Só pode ser isso Uau Aí está Essa coisa na real é bem assustadora É o último registro? É de alguém especial? O quê? Ah Ah, é Tipo, dá pra chamar, sim Ah Achei que você era do tipo de cara Que tinha uma mulher em cada lugar Bem que eu queria Não, esse era Era o anel de Francis Drake Eu, sabe Eu herdei ele Sig parvis magna? A grandeza de começar pequeno Era o lema dele Olha só a data 29 de janeiro de 1596 Um dia depois da suposta morte dele Espera, o que são esses números aqui? Coordenadas Direto da costa do Panamá Ah, então assim encontrou o caixão É, é isso aí O Drake deixou essa pista Pra mostrar o local exato do túmulo Pra alguém inteligente o suficiente entender tudo É, boa tentativa Mas ainda vamos atrás daquele barco É, eu acho que isso É o mais perto que vamos chegar de Eldorado Atirem pra matar Ele está ali Mas foi imparado Ele é atingido Você vai pagar por isso Bem no meio dos olhos, Bule Aí está ele Ele está aí Vamos Você vai morrer 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 Isso vai morrer Você vai morrer Não sei Silaire Cidadou Ei! Você pode ajudar. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Não, lá tá ele. No outro lado do porto, vem. Ei, quer saber? Quem sabe eu espero aqui e você pode, ahm, dar a volta e vir me pegar? Ok. Por que você tá tramando? Nada. Só quero ficar aqui e filmar um pouquinho mais. Eu vou ficar bem. Tá bom, certo. Mas prometa que vai ficar aqui. O que isso quer dizer? Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Tá bom. A CIDADE NO BRASIL Quem é esse agora? Peraí, não é um lance do Eddie? 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 Ah, vamos nós! Peraí, não é um lance do Eddie? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí? Tchau, tchau.